Olá, o transporte público de Santa Maria é um dos assuntos tratados pelos vereadores aqui na Câmara de Vereadores. Há uma comissão especial específica para esse assunto. Para saber mais, conversamos agora com o vereador Adhemar Poçobon. Vereador, o senhor é vice-presidente dessa comissão especial, que a gente chama de CETRANS. O que está sendo discutido, foram várias reuniões já, né, vereador? Primeiramente, clarece, é um prazer bater um papo, né, de um tema tão importante que eu tenho dito, né, estou no meu quarto mandato, décimo terceiro ano de vereador, mas é a primeira vez que eu participo desta comissão com dois jovens vereadores de primeiro mandato, o vereador Pablo Pacheco, que é o nosso relator, e o vereador Blatz, que é o nosso presidente, e eu tenho aprendido muito com eles, né. E nós trouxemos aqui várias pessoas, várias entidades para debater esse tema. E, diante de toda essa conversa, nós vamos agora aprimorar, através do relatório, as soluções que precisa para o transporte público. E se engana, tipo eu, né, que achava que transporte público, só os ônibus. Não, transporte público gera em torno de tudo, é o táxi, é o aplicativo, é o mototáxi, né, é o... tudo é transporte público. Então, foi gratificante participar desta comissão. O vereador Pablo vai fazer uma prévia deste relatório, que vai nos apresentar semana que vem. E daí, sim, nós podemos tomar deliberação quanto aos ajustes que teve, quanto à isenção dos impostos agora às empresas dos coletivos, né, dos ônibus. Então, muito gratificante fazer parte desta comissão e debater um tema tão importante, que muito tempo vinha sendo debatido nesta Câmara de Vereadores, mas por questões de indicações eu acabei nunca fazendo parte. E, neste ano, a minha bancada, a bancada do PSDB e a bancada governista colocou meu nome e eu estou à disposição da comunidade e da comissão. E essa é uma comissão que ela tem se reunido todas as semanas, né, vereador, e continua agora até o vereador Pablo apresentar esse pré-relatório. Exatamente. É uma comissão que se reúne todas as quinta-feiras, às nove horas da manhã, aqui no plenário. Normalmente são pessoas convidadas, mas é uma comissão aberta ao público, né. Quem quiser participar, quem quiser vir aqui, o vereador presidente, o vereador Blat, sempre abre para quem está presente. Tivemos várias pessoas dando sugestões, várias pessoas fazendo críticas, né. Mas é através desse debate, desses embates, que nós vamos achar uma solução melhor para a população de Santa Maria. Tá bom, vereador. Muito obrigada e um ótimo trabalho. Obrigado. Bom trabalho a todos vocês também. Você continua acompanhando as notícias das comissões e também os demais trabalhos realizados aqui na Câmara de Vereadores, no nosso canal 18.2 e nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Até mais.